Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre Elias, um dos grandes profetas da Bíblia. Elias foi um profeta do Deus de Israel, que viveu no século 9 antes de Cristo. Ele foi enviado por Deus para divertir o rei Acabe e sua esposa Jezabel sobre a idolatria e a corrupção que estavam se espalhando pelo reino de Israel na época. Elias realizou muitos milagres em nome de Deus, como quando ele orou para que não chovesse por três anos e meio, como forma de punição pela idolatria do povo. Além disso, Elias também foi responsável por ressuscitar o filho da viúva de Sarepta, que havia morrido. No Monte Carmelo, Elias enfrentou 450 profetas do Deus Baal em uma disputa de poder e fé. Elias desafiou os profetas de Baal a fazerem chover fogo do céu para queimar um sacrifício, e eles não conseguiram. Então, Elias orou a Deus, e fogo desceu do céu e queimou o sacrifício, provando a superioridade do Deus de Israel. Elias também teve momentos de desânimo e desespero, como quando fugiu para o deserto após ameaças de Jezabel. Mas Deus sempre esteve presente na vida de Elias, confortando-o e fortalecendo-o para continuar sua missão. Elias foi um grande exemplo de fidelidade e coragem, que nunca hesitou em defender a verdade e a justiça, mesmo diante de adversidades e perigos. Ele foi um profeta inspirador, cuja história continua a ensinar e a inspirar muitas pessoas até hoje. Espero que você tenha gostado deste breve resumo sobre Elias, um grande personagem da Bíblia. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!